Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver Tá rápido, então se tá piscando já sabe irmão, tá gravando? Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver Tá, então se tá piscando já sabe, tá gravando tiozão Você tá num ângulo totalmente diferente aí né meu irmão Primeiro que nós não estamos na moto né tiozão Nós estamos num carro, é Nós estamos num palinho 2003, 1.0 E tô fazendo esse vídeo pra dar uma justificativa pra vocês aí né A gente ficou muito tempo sem fazer vídeo né Ficamos com o canal parado aí E eu andei postando uns vídeos aí antigos né Uns vídeos que eu já tinha gravado e tal Mas acabei desanimando A realidade é o seguinte Eu não cheguei a ficar com depressão não Porque graças a Deus aí A minha família, meus cunhados aí A minha esposa Meu sogro, minha sogra Me deram bastante apoio né Minha mãe também me ligou Engraçado que eu fui em São Paulo né Visitei minha mãe, meu pai Aí no dia seguinte eu voltei pra cá E foi quando aconteceu o acidente Mas é... Depressão a gente não chegou a ficar não Mas eu fiquei muito triste Muito triste mesmo né cara Porque eu tinha acabado de sair de um acidente né Que eu sofri em dezembro Onde o cara abriu a porta do carro e acabou me acertando É isso aí tiozão, vai com Deus Nós estamos gravando vídeo aqui Tudo de boa, tranquilidade Aí na rua Paraná, inclusive vou passar lá agora na rua É... O cara abriu a porta do carro e acabou me derrubando né E eu bati nesse braço aqui na porta do carro Esse acidente agora recente da Travessa Santa Cruz né Que por incrível que pareça eu não me lembro nem o dia que foi Mas vou colocar o dia aí pra vocês É... Eu acho que já tá fazendo dois meses Porque eu fiquei... 60 dias Né, já afastado É... Eu fiquei... Não, na verdade acho que tá dando menos 60 dias Eu fiquei... É... 45 dias com a tala nesse braço né Que eu tirei ontem E fiquei... 30 dias com a tala nesse braço Então eu quebrei esse dedo aqui Né Quebrei esse dedo Não sei se tá dando pra ver aí Aqui tem um furinho que onde foi Tem uma marca aqui Que onde foi o furinho pra colocar o ferro Pra fixar o dedo E quebrei esse punho aqui Né Então Aqui tá a marca da cirurgia né Foi aberta aqui E eu coloquei Uma placa e 5 pinos Aqui E... Tirei ontem a tala Né Então Eu tava meio sem ânimo pra fazer vídeo né Cara Todo esse tempo aí afastado Parado né Pensando na vida Sem saber o que fazer Porque A minha profissão é motoboy né E fiquei Não passei por dificuldade financeira Porque Graças a Deus Eu trabalho registrado né Lá no Peppers E eu É... Dei entrada no INSS né O pessoal fala muito mal do SUS Muito mal do INSS Dos serviços públicos Mas eu fui muito bem atendido Na Santa Casa Eu sofri o acidente Num dia No outro dia Eu já tinha feito a cirurgia Três... Dois dias depois Já estava em casa Ou seja No terceiro dia Eu já tava em casa Né Graças a Deus Depois eu Peguei toda a papelada Lá do serviço Que fez o CAT né Que é o cadastro de acidente de trabalho Porque eu me acidentei durante o trabalho Por isso que é bom Você trabalhar registrado Ou você pagar o MEI né Que o MEI Através do MEI Você consegue aí também Os mesmos benefícios De uma pessoa registrada né Você que trabalha de motoboy Aí eu não entendo a pessoa Você tá vendo Só Atrapalhar pra que o motoqueiro Aqui É estreito Entendeu Então aqui só cabe um carro Fica do lado de cá Fica do lado de cá Deixa espaço pra quem Vai passar de moto ali Entendeu É umas coisas que não dá pra entender Aí vem o motoqueiro aí Coitado Atrasado Com as entregas atrasadas Aí o cara tá Tá lá atrapalhando Eu sinceramente Eu não entendo Esse tipo de De pensamento Aqui ó Mesma coisa aqui Meu acidente foi aqui O carro tava parado aqui E eu passei E O cara abriu a porta Bom Como eu tava falando É Um dos meus acidentes né Não foi o O último Mas um dos meus acidentes Foi eles Ó Tá vindo um motoqueiro aqui Pra que que eu vou fechar o cara lá Deixa Deixa aberto lá Deixa ele passar Quer ver ó Vai passar ó Isso Vai com Deus Tiozão Se ele não passar eu aqui Ele vai passar lá Isso ó Vai passar outro motoqueiro Deixa o cara passar Deixa o cara ir embora Vou ficar disputando Com o cara aqui Se ele não me passar agora Ele vai passar depois Entendeu Então deixa ele ir Deixa ele ir embora Então como eu tava falando É Eu dei entrada Na papelada toda aí Do Do INSS Do INSS né E Graças a Deus Recebi tudo certinho Tô recebendo ainda Tô afastado Pelo INSS Tô recebendo De boa Entendeu Não tem nada Que reclamar Tio Temer Tio Temer Tá pagando direitinho Né E Queria também Agradecer né Se eu deixar Um nome de fora Aqui Eu vou ser injusto Então não vou falar O nome de ninguém Tá Vocês me perdoam Não fiz lista Não fiz nada Mas eu quero agradecer Quem novamente Se preocupou comigo Tá Quem Todos os meus acidentes Aí né O pessoal me acompanha Tava todo mundo aí ligado Querendo saber o que aconteceu Se eu estava precisando De alguma coisa Meus amigos motoboy Os inscritos do canal Todos eles entraram em contato Comigo Se manifestaram Me prestaram apoio Me prestaram É Toda assistência né Que eu tivesse precisando E tal Então eu só tenho a agradecer Né Mandar um beijo especial aqui Pra minha esposa Que me deu banho Que eu tava com os dois braços Engessados Me deu banho Cuidou de mim Me deu remédio Quando eu tava meio depressivo Tava querendo ficar com depressão Ela foi lá Me levantou Então a Michele Né Sempre me ajudando Sempre me apoiando Muito obrigado A Michele Meu filho Isaac também Que é excepcional Tá sempre ali comigo Me dando todo apoio né Então graças a Deus Tá tudo certo Eu vou parar aqui No meu advogado Que ele pediu pra mim Vim aqui Aí já a gente volta A se falar Aí Pá Deixei o carro morrer Tio meu Bom Já resolvi o problema aqui Agora vamos embora Então como eu tava falando pra vocês Eu fiquei um pouco afastado Ainda não sei o que vou fazer Mas de uma coisa é certa Eu vou vender a moto A phaser 250 A phaser 250 realmente não me trouxe Alegrias É Eu ainda tenho um tempo ainda Pra fazer fisioterapia né Eu vou ter que fazer fisioterapia Nos dois braços Porque Eu perdi um pouco O movimento dessa mão Não sei se tá dando pra ver aí O dedinho mindinho Tá meio ruim pra fechar Mas isso aí volta Com Com a fisioterapia Aqui eu perdi um pouco A mobilidade né Porque ficou muito tempo Aqui parado Então acaba É Meio que É Enrijecendo As articulações né Quem já quebrou perna Quebrou braço Quebrou mão Quebrou punho Sabe O que eu tô falando Aqui é Softella Mandar um abraço Pra todo mundo A Softella aí Um lugar que eu Que eu gosto muito De trabalhar Que eu fiz muitos amigos Aí né Os motoca aí Os fotoboys aí Vai lá Tio Saudade de andar Nesse trem aí Tio Gravar esses dias aí né Se eu tiver saindo de carro Se eu tiver indo pra Pra fisioterapia A gente vai gravar aí Os trajetos né E Vendo que Como que o motorista Pode se comportar né Pra Dar uma moral Um espaço aí Pro cara que leva O lanche dele Leva a pizza Leva o medicamento Leva a peça Do seu Do seu carro Da sua moto Leva O documento aí Que você tanto precisa Muitas vezes aqui Em Poço de Caldas Nós temos Um serviço de mototaxi né Algumas cidades Não tem serviço Como São Paulo por exemplo Não tem o serviço De mototaxi Aqui tem Você contrata Um motoqueiro aí né Que tem as agências De mototaxista Pra poder Te levar Onde você quiser E é cobrado Uma tabela Né Uma tabela Fixa E através Dessa tabela É É que você Fica sabendo Aí parada Em fila dupla Atrapalhando Tiozão Sai da fila dupla Tiozão Ai caramba Você atrapalha O trânsito Tiozão Aí através Dessa tabela Eu preciso ir Eu preciso ir no Bairro Campos Elísio Eu preciso ir lá No Jardim São Paulo Eu preciso ir lá No Parque Primavera Aí você monta Em cima da moto Né Geralmente já tem Uma tabela Prefixada E aí chega Lá no destino O cara Paga a corrida Esse é o serviço De mototáxi Que nós temos aqui Né Então Mudar de faixa Tiozão Ligar a seta Olha no retrovisor Dá uma olhadinha Para trás E E deixa o corredor livre Olha lá Está vindo uma toca Aí Deixa o corredor livre Deixa ele passar Adiante Não vai competir Com o cara Não tem como Competir com o cara Se ele não te passar Agora vai te passar Depois O trânsito de Poços de Caldas É um trânsito Muito complicado Sabe As ruas São estreitas Muitas ruas Tiveram que ser Transformadas Em mão única Né Porque A cidade foi crescendo E não tem condições De continuar Com mão dupla E Tem muito motorista Que é desatento O cara está mais Preocupado com o whatsapp Com o celular Do que com Com o trânsito em si Tem vários exemplos Aí De quando eu estou com a moto De pessoas Que não Que se distraem E tem os horários de pico Aqui Que é Seis horas da tarde É Das 5h às 7h Mais ou menos É horário de pico Das Horário de banco Assim Horário de almoço Horário de banco Também Horário de pico Até 3h da tarde Que o banco fecha Olha o bike Aí Olha o bike Moleque bike Aí Negócio de andar No meio dos carros Tio Sou a favor Disso não Moto já é perigoso Imagine bicicleta Olha os mano Aí Deixa o espaço Corredor Deixa os caras Passar Os caras tem horário Para cumprir Às vezes tem que buscar A pessoa que está Esses aí Que tem a A O capacete Na Na garupa da moto É porque é mototáxi Então eles estão indo Às vezes Estão indo buscar Alguma pessoa Que está atrasada No serviço Muitas pessoas Contratam o serviço De mototáxi Porque às vezes Perde o ônibus Perde o horário Para entrar no serviço Aí eles chamam O mototáxi Porque é mais ágil Se for contratar Um mototáxi Para ele ficar Atrás de carro De ônibus De caminhão Ele chama o táxi Quando chama o mototáxi É porque quer Agilidade Rapidez Isso aqui é uma agência De mototáxi O pessoal tudo parado Pegando o mototáxi Entendeu? Aqui é o vermelhinho Vermelhinho E o mototáxi Então é assim Que funciona Então você vai deixar Vai fechar o corredor Para quê? Deixa o corredor aberto Quando eu estou de carro Eu sempre procuro Me manter Se eu estou do lado direito Eu me mantenho mais à direita Se eu estou à esquerda Eu me mantenho mais à esquerda Para deixar O mototáxi Para passar Deixa ele passar no corredor Não vai me custar nada Já que eu tenho que ficar parado Aqui na fila Eu tenho que ficar parado mesmo Deixa o cara passar Ele não vai ficar parado Se eu não me passar agora Vai passar depois Liga a seta Olha no retrovisor Não está vindo carro nem moto Vai Passa Muda de faixa É assim Tchau. Tchau. Tchau.